Quantas vezes o medo e a frustração tentaram te parar Mas Deus viu cada lágrima naquele quarto em secreto Pode ter certeza que Ele é o Deus dos bastidores Você tem uma história e quase ninguém sabe disso Olham pra você e nem imaginam Cada choro, cada lágrima Os conflitos dentro de você não assistidos Julgam sua história sem saber dos bastidores Olham seu sorriso sem imaginar suas dores Mas Deus vê o mais profundo do teu coração Conhece cada luta, cada aflição Eu sei que muitas vezes já pensou em desistir E mesmo sem forças você foi até o fim Você parece frágil, mas lá dentro de você Há uma fortaleza e eu sei que muitos não conseguem ver Então deixa julgarem a sua história Deus é aquele que não te abandona Ele sabe muito bem quem você é Sabe o que você enfrenta pra continuar de pé Ele é também o Deus dos bastidores E é o que ninguém vê Deus escreveu a sua história Que não é feita só de desertos choridores Ele é o Deus dos bastidores Eu sei que muitas vezes já pensou em desistir E mesmo sem forças você foi até o fim Você parece frágil, mas lá dentro de você Há uma fortaleza e eu sei que muitos não conseguem ver Então deixa julgarem a sua história Deus é aquele que não te abandona Ele sabe muito bem quem você é Sabe o que você enfrenta pra continuar de pé Ele é também o Deus dos bastidores E vê o que ninguém vê Deus escreveu a sua história Que não é feita só de desertos choridores Ele é o Deus dos bastidores Deus vê o coração que ninguém vê Lá no oculto Ele consola você O homem pode até te enxergar no palco Mas Deus vê nos bastidores cada desafio Ele conhece cada pensamento seu Sempre traz a providência Ele é o teu Deus Então não se preocupe com o que vão falar Porque agora é Deus Quem vai te justificar Deixa julgarem a sua história Deus é aquele que não te abandona, não Ele sabe, Ele sabe quem você é Sabe o que você enfrenta pra continuar de pé Ele é também o Deus dos bastidores E Ele vê o que ninguém vê Deus escreveu a sua história Que não é feita só de desertos choridores Ele é o Deus Ele é o Deus dos bastidores Ele é o Deus Ele é o Deus que tudo vê Ele é o Deus Ele é o Deus Ele é o Deus dos bastidores Ele é o Deus dos bastidores Ele é o Deus 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 dos bastidores Ele é o Deus Ele é o Deus que tudo vê Amém